A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Confira a agenda deste final de semana em Tapes. Nesta sexta-feira entre no pique do final de semana na Planet Dance, com os melhores DJs da região tocando só as melhores do momento. No Parador Pub tem o grande show com o Marcelo Caminha, um dos maiores instrumentistas da atualidade. O show começa às 10 horas da noite. Confira o convite que o Marcelo Caminha deixou pra você. Olá meus amigos de Tapes, tudo bom? Eu estou aqui pra dizer pra vocês que eu estarei por aí agora na sexta-feira, no dia 7 de abril, me apresentando no Paradoro Pub. Nós vamos estar levando o show violão gaúcho, levando as novidades dos trabalhos que estamos lançando, CD, DVD e todo o nosso material. E acima de tudo fazendo aquela festa bonita, revendo os amigos, convidando pessoas para que cheguem até lá, para estarmos juntos. Vai ser uma baita festa, não percam. Dia 7 de abril, Marcelo Caminha no Paradoro Pub em Tapes. Convido a todos vocês, um baita abraço. No sábado, no sindicato, vai ter baile da Mulherada. Mulher não paga ingresso. E o bailão será por conta da banda 4ª Estação de Serro Grande do Sul. Na noite de sábado, vem a comemorar os 25 anos de muita festa da Planifidense, com um mega evento e claro, com aquele diferencial de som e luz proporcionado pela equipe Mega Som. O valor do ingresso será de R$ 5,00 às mulheres e R$ 20,00 para os homens. Na aldeia pub, não perca o grande show de Marcos de Golo e Grupo Quinto Manancial, com a grande participação do Fabrício Cabeleira. Música Saí de que jeito, e nem sei o rumo para onde vou. Muito vagamente me lembro que estou, em uma boate aqui na Zona Sul. Eu bebi demais, e não consigo me lembrar sequer, qual era o nome daquela mulher, ao todo a noite da boate azul. No Parador Pub vai ter um grande show de humor. Junte sua família e amigos e venha curtir este grande evento. O show começa a partir das 9 e meia da noite, e o couve-era é apenas R$ 10,00. Se você tem algum evento, envie para o WhatsApp da Lagoa TV pelo telefone 519-9930-3734. Agenda é gratuita. Música Música Música